Canaltech na CES 2017, acompanhe nossa cobertura completa. Um apoio, Kayak e Qualcomm. Um lançamento interessante da ASUS na CES 2017 foi o Zenfone AR, o primeiro smartphone do mercado com um olhar diferenciado para a realidade virtual e aumentada. Ele é o segundo aparelho do mundo dentro do Project Tango, do Google, que tem como objetivo aprimorar o uso da realidade aumentada em smartphones. Na prática, o que acontece é que o smartphone tem sensores especiais e três câmeras que captam informações do ambiente para localizar o aparelho e os objetos traqueados ali. Bom, acho que vocês já viram a Lenovo mostrando o Project Tango antes, né? Só que é uma pena que não funciona direito com o deles, agora a gente fez direito. Então é um produto que tem um corpo muito parecido com o corpo que era do Zenfone 3 Deluxe, só que a gente colocou 8 GB de RAM. Chupa, haters, de novo! Eu quero fazer esse teste, 8 GB de RAM, o que a gente vai poder fazer com isso, hein? Cara, é RAM pra caramba. É RAM demais, né? Já com 6 GB de RAM no Deluxe já era uma coisa absurda. Com 8 GB vai subir ainda mais ainda o espaço que você tem para você subir aplicativos sem parar, né? Pois é, é isso. Para quem é Lego? Para que serve 8 GB de RAM? A gente tem que entender que quando você coloca muitos aplicativos funcionando ao mesmo tempo, você vai ocupando a memória. Fora que tem uma tecnologia que se chama Optiflex, onde você pode levantar o aplicativo inteirinho, não só uma parte dele, na memória RAM. E com isso você consegue fazer com que ele rode super rápido, tem uma super performance. Mas mais do que isso, com o Project Tango, com o AR, ele coleta muita informação live, né? Para ele construir todo o ambiente, para ele construir toda a parte técnica. É por isso também que a gente... Tem delay, né? Tem que fazer uma coisa muito... É real time, né, cara? Para que tudo isso funcione sem superaquecimento, que pode danificar o dispositivo e comprometer seu desempenho, o Zenfone AR vai utilizar um sistema especial de resfriamento feito com vapor. Três câmeras, cara, funcionam ao mesmo tempo, esquenta o bichinho. Não tem como, uma câmera já esquenta. Você ainda por cima vai estar usando o processador no máximo e a placa gráfica no máximo, para renderizar e para capturar a imagem. É muita coisa, né? E a tela também, né? A tela está funcionando. Está funcionando tudo ao mesmo tempo. Tipo, se você estiver usando ainda alguma coisa e captura informação online para te dar algum tipo de feedback, então você não vai usar a rede, a network. Então ele esquenta muito. Para reduzir ou para otimizar a dissipação de calor, a gente usa o Vapor Cooling, que é uma tecnologia nova para realmente não fazer com que... ou diminuir esse impacto de superaquecimento que o produto vai ter, de tanto sensor e câmera funcionando ao mesmo tempo. Agora, para tirar proveito isso tudo, tem que ter aplicativo também. Como é que vocês estão trabalhando com isso? Desenvolvimento de aplicativos que vão utilizar tudo isso que o aparelho tem? A gente trabalhando com desenvolvimento de aplicativo, ainda muito pouco. Quem está trabalhando muito é o próprio Google. Já tem mais de 35 aplicativos que funcionam com o Project Tangle, que são compatíveis. E isso vai evoluir daqui para frente. Eles fizeram duas demonstrações bem legais. Uma foi da Gap, com as roupas, os manequins. Acho que vale a pena colocar a imagem depois. E a outra foi com os carrinhos do Hot Wheels, né? Mas tem outras demonstrações aqui atrás também que são bem legais, que vale a pena dar uma olhada. E também o lado de VR. Uma coisa é AR, Augment Reality, que você usa o ambiente para você projetar algo nesse ambiente virtual. Outra coisa é você entrar no mundo imersivo virtual. Então, como ele tem o Daydream, que aí sim é VR, que é o projeto do Google, né? A padronização do Google para VR, você tem até o controlezinho, né? Então você pode usar o controle para você interagir no ambiente VR. Então é muito legal. E o controle é barato, e o óculos do Google é barato para o Daydream. E aí você acaba tendo uma experiência rápida e muito legal. Então, assim, é um produto que está pronto para o futuro. Super high-end, com uma câmera de 23 megapixels e com 8 GB de RAM. Eu já falei que tem 8 GB de RAM. Só mais uma vez. Chupa, haters. Enquanto o Zenfone 3.1 estará disponível no Brasil no final do primeiro trimestre, o Zenfone AR não tem data de lançamento ainda. O jeito é aguardar.